Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber mais sobre o Fignar Gotas. Se ele funciona, se vale a pena comprar, quantos frascos você deve estar tomando para poder tratar e você que tem problema no fígado, tá? E se quem não tem problema pode tomar. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre o Fignar Gotas, tá? E tirar todas as suas dúvidas. Bom pessoal, o Fignar Gotas ele é 100% nutritivo, 100% natural, não possui contraindicação e não tem nenhum efeito colateral. Então quem também não sofre de problema no fígado pode estar tomando de forma preventiva o Fignar Gotas, tá bom? E quem tem problema no fígado, tá? Comece a fazer o tratamento tranquilamente com um frasco, depois dois frastras. Tem que fazer um tratamento completo pessoal, o ideal é que você faça pelo menos 3 meses aí o uso do Fignar Gotas, 90 dias aí tá tomando direitinho o Fignar Gotas pra poder ter já o resultado que você precisa, tá? Então não é assim, tomei um frasco hoje, amanhã não compro mais, não tomo mais. Não, é um tratamento, tá? O Fignar Gotas ele age de dentro pra fora desintoxicando o seu organismo, tá? Eliminando a gordura do fígado, tá bom? Realmente trazendo a cura do problema pra quem sofre desse problema, tá? E ele blinda o seu fígado das ações de tratamentos farmacológicos, né? Porque pra quem tem gente que acha que os remédios de farmácia tratam o problema, muitas das vezes não, tá? O problema na verdade é o seguinte, o que que acontece? Ele piora ainda mais, prejudica ainda mais, tá? O fígado, e no caso o Fignar Gotas, ele blinda, né? No caso o fígado, desses tratamentos farmacológicos, né? Ajudando ainda mais o tratamento com relação à eliminação de gordura no fígado, tá? Tem pessoas que acham que só sofrem de problema no fígado quem bebeu muito, é o quem bebe muito. Não é verdade, tá? Tem pessoas jovens, inclusive, que sofrem com problemas no fígado, porque simplesmente não se alimentarem bem. Então esse mito não existe, não existe essa história de que só quem tem problema no fígado é quem já bebeu muito, ou quem ainda bebe muito, tá? Isso não é verdade. Então se você conseguir já fazer o tratamento de preventivamente com o Fignar Gotas, melhor ainda, tá? Outra coisa que é importante dizer também é o seguinte, tem muita gente comprando Fignar Gotas por aí, dizendo que é o Fignar Gotas, na verdade não é. É mentira, estão vendendo em sites alternativos, como o LX, Mercado Livre, Shoptime, não comprem o Fignar Gotas nesses sites alternativos, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui logo abaixo do nosso vídeo, do meu vídeo, tá? O link, tá? Do site, diretamente do site do produtor, pra que você possa estar adquirindo o Fignar Gotas com segurança, tá? E compra diretamente do site oficial. Não corra o risco de estar comprando em sites alternativos aí e perdendo o seu dinheiro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido a vocês todas essas informações. E é interessante também dizer o seguinte, né? Tem pessoas que não sabem quais são os sintomas, tá? De problema no fígado. Eu vou dizer pra vocês alguns, tá? Que infelizmente só vão aparecer muito tempo depois, quando já tá bem agravado já o problema, tá? Que são, é cansaço, fadiga, é, dores no lado direito da barriga, perna inchada, enjoo. Então, esses são alguns dos sintomas. Que infelizmente só vão aparecer quando já está em estágio avançado, tá? Porque essa doença, ela é assintomática. Então, se você já puder, já procurar, já o Fignar Gotas e já fazer o tratamento de forma preventiva, se cuide, tá? Faça isso de forma preventiva, tá bom? Não espere o problema aparecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau.